como vão vocês aí pessoal mais uma videoaula curta aqui amigos da eletrônica nosso canal aqui amigos da eletrônica que vocês já conhecem obrigado por estar aí assistindo nós e nossos telespectadores né pessoal pessoal eu quero falar um pouco hoje da tv 32 pfl 3604 e automaticamente pessoal no mesmo sentido da 42 pfl 3604 essa tv olha olhando assim de perto pessoal essa placa é da 42 pfl 3604 eu quero dizer pra vocês que essa placa aqui é idêntica a 3604 e a 5604 ambas uma é de 32 e a outra é de 42 coloque aí pessoal a ponto positivo aí no terra pessoal e se você tiver uma garrinha dessa se não tiver quiser só dar um fio do terra pro outro terra pessoal colocar em qualquer terra seguinte vamos testar aqui as resistência reversa é da placa mas temos aqui no no 5 pessoal 400 dá para ver aí dá para ver direitinho 417 mini volts pessoal agora vamos para o meio nós temos 69 mini volts e vamos para a lateral do transistor que eu não estou sem o esquema que eu não estou sem o esquema aqui pessoal para dizer para vocês qual é se é gate se é source se é dreno qualquer coisa vocês comentem ai ajude a gente temos 0 volts quer dizer isso aqui indica terra pessoal só porque que eu fiz esse aterramento dessa placa para essa pra mim tá fazendo a comparação mais rápida pessoal bora medir no pé desse transistor aqui ó o 5 vamos começar é vamos para o 5 temos aqui 0 na lateral a placa vamos montar a placa pessoal é em pé em pé com a mesma singularidade da outra na mesma direção embora vamos dar uma observado nas medidas nós temos 0 aqui partindo da direita para a esquerda pessoal nós temos no meio 69 mini volts e nós temos aqui é na esquerda o último pino 416 olha só bora vem aqui 0 pessoal aonde tem 0 até aqui tudo ok vamos para o meio 0 75 pessoal e 0 70 e 0 69 tá aproximado agora pessoal vamos para a a lateral do transistor aqui ó a lateral do transistor aqui ó vamos bora ver se para aqui 415 agora vamos para a outra lateral do transistor pessoal opa já temos medida diferente pessoal olha o que que deu de 415 olha a diferença para 0 enorme pessoal nessa linha já temos ai um curto é tá caracterizado um curto não adianta eu trocar esses capacitores pessoal não adianta trocaram pessoal esses capacitores mas porque não fizeram essa aferição por que por que pessoal que não adianta porque aqui vendo bem aqui ó olha pra cá pessoal esse capacitor tem curto pessoal olha curto no capacitor do lado do outro pessoal eu já deixei essa tampa aqui pré tirada só para mim também tá passando outro macete aí pessoal você suspeitou daqui você vem aqui direto aqui no pé do CI e começa a medir esses eu quero dizer para vocês com tudo isso que todas as medidas que você vai condenar logo essa placa condenando pessoal esse sei ok não adianta você sair trocando peça levantando capacitor levantando funcionando lembrando se a outra placa estiver parada ela serve para mim a ferir pessoal a ferir as as medidas de resistência reversa ok agora eu vou eu vou eu já liguei a máquina eu vou tá aqui aumentando aqui os quatrocentos volts e vou retirar esse CI pessoal para mim a ferir novamente é deixar o ar aqui no máximo quatro vou tá retirando esse CI para mim tá a ferindo pessoal novamente essa essas peça quais estão dando o curto na placa ok minha intenção aqui é tirar esse CI vamos ver se esse cup ok quatrocentos e cinquenta de vazão de ar em cinco demorou um bocado viu pessoal agora eu vou a ferir aqui ó as medidas olha pessoal dá para ver medida já não temos mais curto pessoal vou pegar qualquer terra e eu nem limpei com a com a malha de dessoldar ainda ou seja dá para notar aqui pessoal que não temos curto ó ok não temos curto aqui não temos curto aqui dá para ver aí tá vendo pessoal esse aqui é terra e aí sumiu o curto daqui ok nosso capacitor vamos ao capacitor negativo positivo não temos terra não temos curto então pessoal tá mais que provado que esse CI esse danado aqui ó é o MT 8221 é o causador do curto ok espero ter agora tirar todas as dúvidas de vocês se ainda existia ainda alguma dúvida se você tivesse sei para trocar e querer trocar é você tá aí se não é melhor trocar a placa principal ok pessoal isso é só para tá chegando o fim do diagnóstico e dizer para vocês que realmente o defeito é este é isso aí ok um abraço vou ficando por aqui pedindo aí se inscreva no canal e deu seu joinha aí deixe seu like aí para poder estar incentivando a gente fazer novos vídeos e até a próxima ok pessoal um abração aí a todos aí que estão inscritos no canal Deus abençoe a todos aí nós possamos estar postando postando os novos vídeos no futuro ok pessoal um abração tá certo tá ok um abraço do seu amigo de sempre Israel Junior ok deixe seu joinha aí para nós tá um abraço